Demais né gente? Olha Três anos de carreira Disco, de três anos de carreira Mas só um disco Só um disco Um disco, um milhão E quinhentas mil Cópias Agora já adivinharam Eles são de Guarulhos Uma banda de Guarulhos aqui de São Paulo Aí de São Paulo E a música Estourou Pelados em Santos Que foi a primeira Um troféu Xuxa Ritz Vai pra eles altamente merecido Esse grupo que faz a gente cantar Dançar e rir E sabe demais? Eles são corajosos Numa época onde nós passamos Acho que em 95 Foi um ano onde muita gente chorou Teve muitas tristezas Muitas pessoas não pensavam que ia aguentar Aí veio um grupo desse Onde fez a gente rir Fez a gente rir Fez a gente rir Dançando e cantando Parabéns Troféu Xuxa Ritz Para Mamonas Acessões Estava no dia de Xuxa Ritz Xuxa Ritz Xuxa Ritz Xuxa Ritz Xuxa Ritz Xuxa Ritz Minha Brasília Minha Brasília Minha Brasília Amarela Minha Brasília Amarela Está no portas abertas Pra muita gente se amar Palavios e Sanjos Pois você me apitula Me deixa alegazão Não me sinto sozinho Você é meu chuchu Dizem que Esperem comigo Mas comigo Ela nunca é ligada A Brasília amarela Com rodar caúcha Ela nunca está Essa é João Puxaba Desgraçada Lugar com batalha A terra índia Monde o mar do seu índia Vai, vai, brilho de pôr Vai, vai, brilho de pôr Você me apitula Vai, vai, brilho de pôr Meu dor de pôr Meu dor de pôr Meu dor de pôr Vai, vai, brilho de pôr O Paraguai Ela não quis viajar Vai, 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 brilho de pôr Sobrei um redor Que uma calça Só o que ela não quer usar Vai, vai, brilho de pôr Eu não sei o que papo Essa mulher eu conquistar Você esforgar a índia Fuxa o mar do seu índia Vai, brilho de pôr O que é isso? 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 Aqui. Antes disso, tem outra música também que vocês cantaram muito, além dessa, né? Tem também aquela que ele canta também o sotaque português, né? Tem do sabão cacá também. Qual, 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 que vocês gostam? O que é isso? O que é isso? No saco de pé Sabão, cricri Sabão, cricri Não deixe os cabelos do saco cair Sabão, crotró Sabão, crotró Não deixe os cabelos No saco da nó Sabão, crufru Sabão, crufru Não deixe os cabelos do saco Enrolar, então Sim, eu sou um de vocês Parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns Obrigado, gente Minha vida Minha vida Minha vida Ficou contado por uma tal surda Não pude ir, Maria foi o meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada, não podia descartar Foi um dia que eu fiquei assustado Maria Solen começou a me explicar Lá então eu fiquei aliviado E de engraçada, Deus, que ela foi o meu lugar Rado do rar do ver Rado do rar do reba Me passaram contra o mundo Divinação para ninguém Rado do rar do rira Falta do rar do bem Misture a mi stagesura Ficou contado por um brilho Vai! Mano naофne, Solen, vel-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Oh, Maria, desculpa de frescura, eu lhe levo no hospital pela manhã Pois o ficaste é um bonita, monotenta, mas ódio na mão do que todos usufiam Rota, roda, rira, solta, roda, vem, passaram-me uma bunda e não comem ninguém Rota, roda, rira, solta, roda, vem, mas peraí de sua rua Só me passaram-me uma bunda, não comem ninguém Rota, roda, rira, solta, roda, vem, passaram-me uma bunda Rota, roda, rira, solta, roda, vem, mas peraí de sua Só me passaram-me uma bunda, não comem ninguém Obrigada, Deus. Um beijo mesmo E feliz ano novo pra ti Com certeza, um feliz ano novo pra você também E espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem que a gente queria A gente nunca quis agredir ninguém A gente simplesmente queria dar divertimento ao povo O povo tem muito motivo pra chorar e a gente quer ser um motivo diferente na vida do brasileiro Quer dar um pouquinho de alegria pra eles Graças a Deus E só com isso eu fico feliz Primeiro nós ficamos um pouco assustados Sabe? Primeiro nós ficamos um pouquinho assustados com essa roda, roda, vira, roda, roda, vem Mas depois a gente relaxou e passamos a mão também Não, foi, foi Obrigado mesmo, meu carinho Parabéns, viu? Beijo, muito obrigado Parabéns, gente Feliz ano novo pra vocês Obrigado, galera Vocês são minhas pichulas Vai lá, tirei, tirei Com o trofé na mão, trofé na mão Junta aqui, Mickey Vem cá, vai lá, 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 acho que eu Tirei agora Deixa apertado, burro Segura Ok, ok, ok O Chibão já tirou, o Chibão já tirou, vai te dar Quase morreu Já deu Já deu o peço do flash, já tem Tchau, gente Tchau, galera, um beijo, obrigado Tchau Peraí, não esquece o seu filhinho Toma Só que você não dorme Parabéns, irmão Agora eu cansei de verdade Agora eu cansei Vamos lá, galera Tchau, tchau 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 Tchau, tchau